Tem um notado aqui no canal, muita gente perguntando sobre a garantia estendida, perguntando como funciona. Será que realmente vale a pena você estender a garantia do seu produto? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior, você está no Dicas do App e Companhia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como funciona a garantia estendida da Casas Bahia. Mas antes de prosseguir aqui, eu já quero que você deixe aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, vem, tem muita coisa boa aqui para você aproveitar. Cupons de desconto, promoções, eu falo sobre cartões de crédito aqui também e muito mais. Então não perca tempo não, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola aqui. Vamos então falar sobre a garantia estendida. Será que realmente funciona? Será que vale a pena? E eu já queria começar esse vídeo falando a meu respeito aqui. Eu faço garantia estendida, está aqui o meu bilhete da garantia estendida. Não somente eu faço, como eu já precisei acionar. Principalmente quando se fala a respeito de televisão, é isso mesmo. A recentemente eu coloquei aqui na minha televisão mais três anos de garantia. A minha TV tem um ano de garantia por fábrica e eu coloquei mais três anos de garantia. Eu aproveitei uma promoção na Casas Bahia, onde a garantia de mais três anos estava valendo pelo preço de dois. E aí eu decidi colocar mais três anos de garantia na minha televisão. E eu faço porque ela funciona e ela já me socorreu nos momentos que eu precisei. Eu já cheguei a acionar também garantia para o meu pai, já acionei garantia também para a minha mãe. E eu vou te explicar como é que funciona esse processo da garantia estendida. Eu quero falar aqui especificamente sobre garantia de televisão, que é uma das mais utilizadas atualmente. E como é que funciona? Eu já estou aqui com o bilhete e através desse bilhete eu vou te passar aqui algumas informações para que você saiba de tudo o que rola e como realmente funciona a garantia estendida. Como eu já precisei acionar, eu já sei os caminhos corretos aí a qual você deve tomar. Então preste bastante atenção. Vamos supor, o produto seu deu defeito. Vamos supor que a sua televisão deu defeito com três anos. Lembrando aí que vamos supor que você colocou mais três anos de garantia. A fábrica tem um ano, né? Então você tem mais três anos, dá um total de quatro anos. Vamos supor que com três anos aí o teu produto ele deu defeito, tá? Então você tem aqui no bilhete, vou colocar na tela para você, você tem aqui o bilhete da Casas Bahia. Esse aqui é o bilhete que eles dão lá na hora, né? Que eles imprimem e dão para a gente. Então nesse bilhete aqui você tem o contato do WhatsApp, você pode acionar o seu seguro pelo WhatsApp. Lembrando que a seguradora que trabalha nesse sentido é a Zurich. Para quem não sabe, a Zurich aí é uma das maiores seguradoras do mundo. É uma multinacional com sede na Suíça. Então a Casas Bahia, ela tem uma forte parceria com a Zurich que atua aí nos seguros de garantia estendida da loja Casas Bahia. Então aqui você tem o telefone do WhatsApp. Então é bem prático, você pode acionar a sua garantia pelo WhatsApp. O atendimento é 24 horas por dia, durante sete dias na semana. Você pode entrar em contato com a Zurich, acionar o seguro pelo telefone 4020-3909, ou seja, 4020-3909. Vou deixar esses contatos aqui para você. E se você tem telefone fixo, você pode entrar em contato através do 0800-779-3900. Tanto meu pai precisou acionar a garantia, como também a minha mãe. E aí como é que eu fiz? Eles pediram minha ajuda e eu mesmo acionei por eles. O que é que eu fiz? Eu liguei para a central, exatamente o que fiz aqui, comuniquei o sinistro. Meu pai me passou o que aconteceu com a televisão dele. A televisão dele simplesmente apagou. A televisão dele apagou. E às vezes acontece, é queima de pixel, aquelas linhas. Já aconteceu isso contigo? Comenta aqui embaixo. A sua televisão, quantos anos ela durou? Qual foi o problema que ela deu? Comenta aqui embaixo. No caso do meu pai, foram linhas que deram na tela e depois logo então a televisão apagou. Acontece às vezes queima de pixel, queima de LED, né? Ali acontece de queima da placa da televisão, queima da placa Wi-Fi. A pessoa não consegue mais utilizar o Wi-Fi pela televisão. E acontece muito isso. E aí eu acionei o seguro para ele. A televisão que ele comprou foi de 50 polegadas, tá? O que aconteceu? Eles mandaram um técnico lá na casa do meu pai retirar a televisão do local, levaram para o reparo. Assim, passou praticamente aí uma semana. Uma semana eles já deram a resposta. A televisão não tinha mais conserto. Já tinha se passado praticamente três anos. Provavelmente já não tinha mais peças para aquela televisão. E aí o meu pai recebeu um bilhete, um código para ir na loja da Casa Azubair. Claro que ele deixou nas minhas mãos. Eu ajudei ele nesse sentido. E aí através desse código ele pegou o valor de nota fiscal. Por exemplo, preste atenção aqui. no valor da minha nota fiscal que está aqui. Qual o valor da minha nota que está aqui? O limite da indenização é 3,800. Então é bem provável que caso aconteça algum problema e minha televisão não tenha mais reparo, eles primeiros tentam reparar. Porque às vezes o problema é pequeno, repara e te devolve com a televisão funcionando. Mas quando o produto não tem reparo, acontece muitas vezes isso. Você recebe aí um código para ir direto na loja lá e aí acontece a troca garantida. Eu vou receber esse valor aqui de volta, 3,800 de volta, e aí eu posso comprar dentro do mesmo setor ali uma televisão até mesmo maior se eu quiser. Eu posso levar uma televisão de 60 polegadas ou se eu quiser, eu levo até um modelo maior, aqui é 60, posso levar uma 65. Se eu precisar também dar uma diferença para pegar uma televisão maior, eu posso. E é assim que funciona. E está também, tudo que eu estou falando aqui para você, está no bilhete. Por exemplo, aqui, como é que você faz para regular o seu sinistro? Documento fiscal da aquisição do bem, nota fiscal. O bilhete do seguro da garantia estendida, que é esse que eu estou aqui em mãos, tá? Bilhete da garantia estendida. O CPF é o documento de identificação do segurado, né? A seguradora terá o prazo de 30 dias a contar a data da entrega do bem na assistência técnica indicada pela central, né? Então, por exemplo, eles retiraram a televisão lá da casa do meu pai. Eles têm lá, então, até 30 dias para acionar o vício. Se não resolver durante 30 dias, automaticamente eles reembolsam nesse valor aí de R$3,799. Eles dão esse código para pagar. Mas, geralmente, é até mais rápido, gente. Geralmente é mais rápido do que isso. Meu pai, com uma semaninha, ele já estava recebendo o código dele para pegar uma TV nova, né? E por aí vai. Na maioria das vezes, pelo que eu observo, geralmente não tem conserto televisão. Na maioria das vezes é troca. Mas, primeiro, acontece de reparo. Eles tentam levar para reparar. Se não tiver reparo, aí sim você recebe esse código para pegar uma nova TV. Então, não é primeiro a troca garantida. Não é isso. Primeiro é o reparo. Se não tiver reparo, você tem direito a essa indenização aí, né? Você recebe o valor do seguro da nota fiscal para poder pegar uma nova televisão. Você, talvez, está me assistindo, já teve essa experiência, já contratou, já acionou a garantia. Lembrando que é muito importante você entender que não cobre mau uso. Quer um exemplo de mau uso? Olha esse exemplo na tela aí. Um vídeo compartilhado hoje por vários artistas mostra uma mulher irritada quebrando um aparelho de TV onde passava, na programação, o programa BBB22. O neto, que gravou o vídeo, pergunta o motivo de tanta raiva. Você consegue compreender? Então, não cobre, por exemplo, queda acidental. Deixei derramar líquidos, né? Dentro da televisão. Ou caiu no chão, quebrou. Geralmente, as crianças pequenas, né? Taca alguma coisa na tela, quebra a tela. Isso é caracterizado como mau uso. Isso daí a seguradora não cobre. Ela cobre qualquer defeito de fabricação. Então, assim, já precisei acionar várias vezes a garantia estendida. Tanto é que eu faço, eu gosto principalmente de televisão e nunca tive problema em relação a isso. Todas as vezes que eu precisei acionar, eu acionei e eles me atenderam muito bem. Não é à toa que a Zurique aí, ela é uma das maiores seguradoras do mundo. Então, em relação ao seu produto, vamos supor, Alex, poxa, eu já comprei o meu produto. Comprei o meu produto já faz uns 5 meses. Consigo fazer a garantia estendida? Eu creio que sim. Vá direto na loja lá, informe o vendedor. Lembrando que eu estou tratando aqui, no caso da Casas Bahia, tá bom? Estou falando especificamente da garantia da Casas Bahia. Eu acho que até 10 meses você consegue estender a garantia da sua televisão. Passando 10 meses, eu acredito que não dá mais. Então, assim, se você comprou, tem 8 meses que você comprou a sua televisão e você quer colocar uma garantia estendida, dá um pulo direto na loja lá, informe o vendedor. Olha, eu quero fazer aí a garantia complementar. Eu vi um vídeo lá no YouTube do rapaz lá que mostrou, disse que é possível. E por enquanto, nessa data, nesse momento que você está assistindo o vídeo, é sim possível você colocar a garantia estendida, mesmo que você tenha comprado o seu produto aí já com 9 meses, 7 meses, 5 meses. Eu estou te falando isso porque eu já fiz isso, né? Essa garantia dessa televisão aqui, eu coloquei com 8 meses, né? Eu não tinha condição de colocar a garantia estendida no ato da compra, mas depois com 8 meses ali eu tive condição e eu parcelei a garantia em 10 vezes sem juros, né? Esse valor aqui, ó, eu vou te mostrar na tela aí. Eu paguei uma TV de 60 polegadas, paguei 10 vezes de 60 reais para ter uma garantia até 2026. Minha garantia vai até dia 1º do 3 de 2026. Então eu comprei a televisão em 2022, no ano de março de 2022, e coloquei a garantia estendida aí de mais 3 anos para ficar mais tranquilo, né? O que acontece, gente? TV, principalmente tela grande, conserto, ele é muito caro. Eles cobram muito caro para consertar, né? Tem vários casos aí. Poxa, minha televisão deu problema com 3 anos, né? Independente de marca. Vê se você compra a melhor marca, que eu já tive aqui no... Já mostrei aqui no canal as top 9 melhores marcas de televisão. A LG, por exemplo, é praticamente 2022, ficou conhecida como a melhor marca de televisão. Mas acontece muitas vezes, dá defeito, acontece de dar algum sinistro e tal. E aí o bom é você ter um seguro, ou você ter uma garantia para cobrir esses momentos aí de infelicidade que às vezes acontecem. Infelizmente acontece e é por isso que eu prefiro pagar um pouco a mais para ter mais tranquilidade, comodidade, né? Em relação ao meu bem, ao meu produto que eu comprei. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Eu vou colocar aqui todos os contatos, tá? Todos os contatos da garantia aqui do lado. Eu vou colocar aqui se você quiser acionar. Se você quiser também fazer a garantia também estendida, eu vou colocar aqui o contato aqui embaixo também para que você possa fazer. Você pode me chamar também aqui no WhatsApp. Para você que não sabe, eu trabalho na Casas Bahia, né? E você pode me chamar no WhatsApp ali que eu te ajudo a colocar e a sua garantia complementar caso você precise, tá bom? Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!